Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou, eu mesmo, Claudinho Artesão, direto de Márcia Lagoas, aqui para o nosso canal no YouTube, e quem quer ganhar uma caixa de orquídeas? Pois é, você quer ser o ganhador dessa caixa de orquídeas com oito lindas espécies minhas, aonde você pode, em videochamada ou videoconferência junto comigo, escolher oito lindas espécies das minhas plantas, olha que são muitas, tem bastante gente, que coisa boa, então é muito fácil ficar ligadinho aqui, para participar é só participar aqui da nossa rifa, que eu agora acabo de lançar aqui para vocês, meus seguidores amados e queridos araricos, que tanto me acompanham, que tanto gostam de mim, então vai ficar aqui lançado, para participar, quer ganhar essa caixa com oito espécies lindas, maravilhosas, pode ser um abraçávola, será que pode ser um abraçávola? Pode, será que cabe dentro da caixa, cabe oito espécies? Pode ser uma vanda? Hum, eu acho que dá para ir uma vanda, olha que vanda linda, vai menino, cabe, com jeitinho tudo cabe, o que é que pode ser mais? Você escolhe junto comigo em videochamada, pode ser uma caneluda, pode ser uma caneluda, pode ser uma londigeste, pode ser uma gutada, pode ser uma granulosa, pode, mas Claudio, pode ser um cataceto? Pode ser um cataceto, são vários, pode ser uma encicla, pode ser uma encicla, então gente, para participar é fácil, fica ligadinho aqui, é só você adquirir um bilhete que custa R$10,00 apenas, e como fazer para adquirir esse bilhete? Entra em contato comigo, meu amor, através do WhatsApp, o Zap Zap conhecido, né? 0829-8860-6435, não escutou? Não entendeu? Faltou algum número? Vamos de novo, 0829-8860-6435. Então você vai falar diretamente comigo e vai estar escolhendo um número, será sorteado, disponibilizados apenas sem números, de 1 a 100. Você vai na casa lotérica, no banco, deixa eu ver onde mais, pela internet também dá para fazer transferência, entre em contato comigo através desse número aqui, que eu deixei aqui, né, que está na descrição, 0829-8860-6435. Simples assim, fez o depósito de 1, de 2, de 3, de 4, quanto mais números você adquirir, mais chances você tem de ganhar. Gente, tem que participar. É o Lúcio, como a gente sempre fala. Então não perde tempo, porque a rifa também está disponível lá no Grupo Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul, de forma virtual, onde o comprador do número, ele tem direito de ficar lá na lista, né, tudo muito correto. Vendeu todos os números, meu amor, vai ser simples assim. Vendeu todos os números, Claudinho? O Claudinho vai antecipadamente avisar, vai ter o sorteio em live, ao vivo, pelo Facebook, para todo o Brasil, pois é, e para todos os araricos que assistem a gente, que acompanham a gente, né. Pois é, Claudinho, vai ser divertido, né, vai ser divertido. Minha mãe vai ajudar, que ela mexe, remexe, remexe os números. E o ganhador, gente, vai ter direito a uma caixa com oito espécies, gêneros. E olha que as minhas plantas são belíssimas, viu. Você pode escolher. Se você já tiver, a gente troca. Pode ser um sapatinho, pode ser um cirtopódio, pode ser o cataceto. Ahá! É um luxo, meus amores, não perde tempo. Vem com a gente participar. Vamos ser felizes, vamos se divertir. Pois é, não queriam ganhar uma caixa de orquídea? Tá aqui, ganha. É simples assim. É só adquirir o seu número, meu amor. Mostrou o comprovante através do WhatsApp. Tira uma fotozinha, quer um número? Tudo certo. Quer dois números? Também tá certo. Mas quero cinco números. Não tem problema. Até quando vai durar essa rifa? Até acabar os... Ahá! Até acabar o estoque, né. Os números serão apenas cem. Então, não poderia que vocês... Deixar vocês ficarem de fora, né, meus amigos. Aqui também do YouTube. Vamos, liga pra mim, participe. É muito bom, já pensou? A outra ganhadora era do canal aqui também. Ela ganhou, né, o cataceto. Foi, viu, uma card de São Paulo. A gente manda pra você sem custo algum, meu amor. O frete? O frete não existe, não, meu amor. O frete é pago. Olha a caixa já pronta aqui. É só colocar, embalar, fechou, lacrou e mandou. Ahá! Beijos! Vamos participar. Vamos ser felizes, gente. Tchau! 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 Tchau!